Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Superdanger e Ronaldo A fera do Youtube Tô pegando várias Pensando em você Depois que o fogo apaga Eu fico na deprê A gente terminou, mas eu não terminei Você me superou, mas eu não superei A foda Pensar em você toda hora Eu não quero carro Eu não quero a casa Ai, ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Você não usa pra nada Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Natália Natália A gente terminou, mas eu não terminei Você me superou, mas eu não superei A foda Pensar em você toda hora Eu não quero carro Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Você não usa pra nada Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Natália Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Natália Natália Não vou te obrigar A ficar aqui Não tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Romeo Já percebeu que quando se sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Este é o super DJ Ronaldo O DJ que toca são as melhores E você sabe disso Romeo Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Sempre diga assim ao amor O amor nos faz pessoas melhores Como meu Fui olhar os seus stories Pra testar minha imunidade Quarentena e algo não adiantou Ainda infectado de saudade Fiz toda a recomendação Isolamento Isolamento e fiquei em casa Não é uma paixãozinha Cuidado que esse vírus mata Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não se acabar Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não se acabar Fui olhar os seus stories Pra testar minha imunidade Quarentena e algo não adiantou Ainda infectado de saudade Fiz toda a recomendação Isolamento e fiquei em casa Não é uma paixãozinha Cuidado que esse vírus mata Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não se acabar Vacina Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não se acabar Romeo Tá revirando minhas coisas Usando meu celular Ligada Ligada com quem tô ligando Não para de desconfiar Quase ficando maluca Paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Romeu Super DJ Ronaldo Tocando uma emoção atrás da outra Quase ficando maluca Paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma coitado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta, eu tô confunda Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então Gatinha só, você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só, você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só, você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só, você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Mas teve que ser assim e que pensando bem, nunca existiu nós Só que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, meu coração, ele não deixa não Se faz de bobo, não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir, melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim e pra você Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa não Se faz de bobo, não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim e pra você Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Oh meu, a voz que apaixona Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Cido de javô foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui livre dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Sem você Arrumeu Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Cido de javô foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui livre dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui livre dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Sem você Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir saudade Da minha companhia Então É pra te pincel É pra te pincel Aham, aham Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha Foi esquecida Todos os planos Se levou 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 Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir saudade Da minha companhia Então Não é fácil apagar as lembranças Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Eu só penso em nós Por favor Não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo Querendo Seus beijos Só Depende De você Não Depende De mim Te Perdo Porque eu te amo E não vivo Sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não vivo Sem você Não Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor Não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo Seus beijos Seus beijos Depende De você Não Depende De mim Te Perdo Porque eu te amo E não vivo Sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não vivo Sem você Só depende De você Não depende De mim Te perdo Porque eu te amo E não vivo Sem você Se não dá mais me fala Não precisa todo dia Essa guerra em nossa casa não Você só machuca meu coração Todo dia é brigar na sala Na cama na hora que tá com medo nem se fala não Você só machuca meu coração Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Vou te esquecer não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente De com Antônio Ale Fique caixado Que eu vou dançar esquecer do passado universal E você me fez Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se não dá mais me fala Não precisa todo dia essa guerra em nossa casa não Você só machuca meu coração Todo dia é brigar na sala Na cama na hora que tá com medo nem se fala não Você só machuca meu coração Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Não te esquecer, não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente O Antônio Ale fica cheado Eu vou dançar e esquecer do passado Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente Vou procurar os amantes da dança Não te esquecer, não vou dar confiança Hoje eu vou fazer tudo diferente Te prometo que não vou lembrar da gente O Antônio Ale fica cheado Eu vou dançar e esquecer do passado Que você me fez E você me fez Romeu, a voz que apaixona Super DJ Ronaldo Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina um relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebi-ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Romeu, a voz que apaixona Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebi-ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Arrume suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me acertar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher E eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me acertar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Você tá achando que vai Não vou me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Romero DJ Ronaldo Um moral de Macapá Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não for eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser quem Se não for eu vai ser quem Se não for eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor teu Volta pelo amor de Deus Romeu A voz que apaixona Não sou de fazer ameaça Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou é do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou é do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou é do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou é do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer Na farra Ou no meu colchão Eu chorei demais Eu corri atrás Eu quase morri por ti E hoje eu não morro mais Sabe quando uma flor Já cai e nasce outra Lembra que depois Da tempestade O sol vem O que te fez pensar Que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Poupa tirar Você vai descendo A posição Do rank De amores Da minha vida A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Poupa tirar Você vai descendo A posição Do rank De amores Da minha vida E a Romeo A voz Que apaixona Super DJ Ronaldo Tocando o que toca No seu coração Eu chorei Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti E hoje eu não morro mais Sabe quando uma flor Já cai e nasce outra Lembra que depois Da tempestade O sol vem O que te fez pensar Que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Poupa tirar Você vai descendo A posição Do rank De amores Da minha vida A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Poupa tirar Você vai descendo A posição Do rank De amores Da minha vida A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Poupa tirar Você vai descendo A posição Do rank De amores Da minha vida Ai, 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 ar Você vai descendo Do rank De amores Da minha vida Deveria ter passado álcool em gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco UTI mais de uma semana Doente de amor vivendo um drama Com soro de cinquenta e um na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, o coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Deveria ter passado álcool em gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco UTI mais de uma semana Doente de amor vivendo um drama Com soro de cinquenta e um na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Ficou na esperança de você me ligar Tô louco de saudade se eu queria voltar Te ama, te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você, eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Então por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Pedir mais uma chance pra eu te provar Liga, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Ficou na esperança de você me ligar Tô louco de saudade se eu queria voltar Te ama, te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você, eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Então por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Pedir mais uma chance pra eu te provar Liga, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eu vou me acabar Eu vou me acabar